Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ da iTunes, ou DJ da escuridão Oi, 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 oi Não vinha com o APC, não vinha com o APC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Não vinha com o APC, não vinha com o APC, não vinha com o APC Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer E aí